de lei na pauta e agora o deputado Gil Pereira vai fazer a leitura da ata da reunião anterior a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos então acompanhar os trabalhos aqui no plenário. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 14 de dezembro de 2023, presidência do deputado Mauro Tramonte. Às 14 horas compareceram a deputada Beatriz Serqueira, os deputados doutor Jean Freire, Eduardo Azevedo, Enes Cândido, grego da Fundação, a deputada Ione Pinheiro e os deputados Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira e Roberto Andrade. Com a presença de dez parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputadas para as extraordinárias, de segunda-feira, às 14h, de 18h às 14h e às 18h, nos termos dos editais de convocação. Ata da 44ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 14 de dezembro de 2023. A presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 10h13, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando fazem uso da palavra para discuti-la. O deputado Sargento Rodrigues, a deputada Lohana e os deputados Ulisses Gomes. Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. No momento em que suscitam questões de ordem os deputados Duarte Bixi e Gustavo Santana, a deputada Bela Gonçalves e os deputados Busco, Coronel Sandro e Caporezo. E solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Charles Guimarães Gonçalves, do município de Uberlândia. Após homenagem pós-ma, suscitam questões de ordem o deputado Gil Pereira, a deputada Andréa de Jesus, os deputados Eduardo Azevedo, doutor Jean e Greg da Fundação, a deputada Ana Paula Sequeira e os deputados professor Cleiton e Rodrigo Lopes. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, o presidente determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 47 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Noraldino Júnior, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 897-2023 seja apreciado em primeiro lugar dentro das matérias em fase da discussão. Neste passo, é submetido a votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 3.450-2022, na forma do vencido em primeiro turno. Ato contínuo, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno. O projeto de lei nº 8.907-2023, na forma do substitutivo nº 2. Este prejudicado, o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei nº 3.4-2023, e, tendo esta sido encerrada, a presidente suspende a segunda reunião por dois minutos para entendimento entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda do deputado Lucas Lasmar, que recebeu o nº 1, e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordos de líderes que foi acolhido pela presidência, a qual determina seu cumprimento, e nos termos do parágrafo 4º, do artigo 189 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto, à Comissão de Fiscalização Financeira, para aparecer. Na sequência, o presidente registra a presença nas galerias de moradores da ocupação da Cidade de Deus no município de Sete Lagoas. E supostos são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de lei nº 3.580, barra 2022, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, em segundo turno. Os projetos de lei nº 2.939, barra 2021, 3.505 e 3.840, 2022 e 49, barra 2023, estes na forma do vencido em primeiro turno e em turno único. Os projetos de lei nº 294, barra 2015, na forma do substitutivo nº 1, 1.030, 2015, na forma do substitutivo nº 1, este prejudicando a emenda nº 1. 2.885, na forma do substitutivo nº 1, este prejudicando a emenda nº 1. 250, 2023, na forma do substitutivo nº 3, este prejudicando o substitutivo nº 1 e 2, e 884, barra 2023, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. A seguir, a presidência profere decisão em resposta à questão de ordem suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, protocolada no dia 30 de outubro deste ano. Neste passo, fazem uso da palavra para a declaração de votos os deputados Leque Mentel, Mauro Tramonte e Bruno Engler. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordem do dia, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Era o que eu tinha para ler, senhor presidente Luiz Martins Leite. Obrigado, deputado Gil Pereira. Bom revê-lo. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, duas por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada. Na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, questão de ordem que faço, não é a primeira, mas eu gostaria muito que vossa excelência pudesse ter uma atenção especial, porque os fatos vêm acontecendo de forma repetitiva e o regimento interno desta casa, ao ser, eu diria, atropelado, ele precisa ser retomado para que vossa excelência e os demais colegas deputados possam continuar os trabalhos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que resolva a questão de ordem a seguir formulada. Nos termos do artigo 65 ao 69 do regimento interno, a presente questão de ordem diz respeito à aplicação do artigo 102 do mesmo reglamento, uma vez que estabelece especificamente as matérias de competência de cada comissão permanente desta casa legislativa. Nesse sentido, o inciso quinto do citado dispositivo define que cabe à Comissão de Direitos Humanos alinhar a defesa dos direitos individuais e coletivos, B, a defesa dos direitos políticos, C, a defesa dos direitos das etnias e dos grupos sociais minoritários, E, a promoção e a divulgação dos direitos humanos, sendo que o inciso 15 diz que compete à Comissão de Segurança Pública, a política de segurança pública, a política de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de recuperação e de reintegração social, de regressos do sistema prisional e a defesa civil. Todavia, estava na pauta da 33ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, agendada para o dia 14 de 12 de 2023, o requerimento 5848 de 2023, que requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto intitulado Novo Sócio Educativo e a Garantia de Direitos aos Adolescentes Sem Privação de Liberdade. Não obstante a matéria ser de competência da Comissão de Segurança Pública, como demonstrado acima, o tema proposto, não obstante sua importância, não possui nenhuma correlação com os afetados à Comissão de Direitos Humanos. Trata-se, notadamente, de tema afeto à segurança pública. Logo, indaga-se, nesta questão de ordem, um, qual o alcance do artigo 102, especial inciso 5º, do regimento interno desta Assembleia Legislativa. Dois, faça o artigo 102, inciso 5º e 15, do regimento interno, o requerimento de comissão 5848 de 2023 é da competência da Comissão de Direitos Humanos? Poderia ser aprovado? A audiência pública poderia ser realizada? Ora, indubitável a incompetência da Comissão de Direitos Humanos para apreciação e votação do requerimento em comento, o qual resta impedido de produzir qualquer efeito. em vista do exposto, solicito à Vossa Excelência que resolva essa questão de ordem, considerando a fundamentação apresentada e que, ao final, declare nulo em todos os atos praticados durante e em decorrência da 31ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2023, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Presidente, eu fiz a questão de fazer a leitura da questão de ordem na íntegra para que Vossa Excelência, oportunamente, regimentalmente, possa respondê-lo, mas faço aqui ainda um apelo. Vossa Excelência tem sido dirigente em responder diversas questões de ordem nesta Casa, para que os trabalhos ocorram da melhor maneira possível, para que o regimento interno possa ser respeitado, para que o ambiente de relacionamento interpessoal e a ordem e a disciplina dos trabalhos sejam mantidos tanto no plenário quanto no âmbito das comissões. Mas é preciso, presidente, e o apelo que eu faço à Vossa Excelência, não só sobre este requerimento, mas outras questões de ordem e outros requerimentos que têm sido aprovados em outras comissões que não é matéria afeta àquela comissão. Portanto, a partir do momento que cada parlamentar entender que ele possa discutir qualquer assunto em qualquer comissão, aí, presidente, a Vossa Excelência perderá o controle dos trabalhos, perderá o controle da ordem e da aplicação do regimento interno. Por isso, faço apelo à Vossa Excelência que tenha o cuidado e o zelo e, se necessário, presidente, convoque reunião dos presidentes de comissões para que o assunto possa ser realçado e reforçado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Sequeira para a questão de ordem. Presidente, eu estou apresentando questão de ordem contrária ao que o colega deputado Sargento Rodrigues acabou de apresentar. O regimento interno, ele é muito claro nas atribuições de cada comissão, mas também é necessário que a gente consiga fazer a leitura dentro de um contexto, compreendendo que vários assuntos são intersetoriais. A questão do sócio educativo, por exemplo, poderia ser objeto da Comissão de Segurança Pública, como poderia ser objeto da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, como poderia ser objeto da Comissão de Administração Pública ou da Comissão de Direitos Humanos. dependerá do objeto específico que se estará tratando na comissão. Então, é muito importante que, ao estabelecer quais são os limites do trabalho de uma comissão, nós tenhamos essa compreensão. Eu, inclusive, sou da opinião que a audiência pública é sempre um lugar importante e necessário de participação popular, que cada comissão dá um direcionamento. Eu faço várias pautas sobre mineração, que, pelo viés da Administração Pública, eu as faço na Comissão de Administração Pública. Mas, dependendo do foco e do objeto, poderia ser na Comissão de Meio Ambiente, por exemplo. Várias pautas, por exemplo, sobre escola cívico-militar são tratadas em comissões diferentes, não são tratadas na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, a minha questão de ordem contrária à do deputado é que nós tenhamos o zelo da preservação do trabalho das comissões, considerando o foco específico, considerando o contexto e considerando a necessidade de que um assunto não é em uma caixinha apenas, ela é da sociedade sobre vários ângulos. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu vou passar pela ordem a palavra à deputada Andréia, posteriormente à deputada Bela, mas peço atenção às deputadas e deputadas. Nós temos hoje uma longa pauta para que possamos votar ainda no dia de hoje. Então, peço, nós tivemos um posicionamento por um lado do deputado Rodrigues, outro deputado Beatriz, e vou passar para vossas excelências a questão de ordem, se for sobre meus assuntos, sem nenhum problema, mas após isso, nós vamos entrar na pauta de votação. Deputada Andréia, tem a palavra. Presidente, obrigada por conceder a questão de ordem. Como presidenta da Comissão de Direitos Humanos pelo segundo mandato, eu entendo que nós precisamos compreender melhor o papel da Comissão de Direitos Humanos e não permitir que o uso discricionário desse momento do plenário seja utilizado para esvaziar a competência da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos é a comissão dessa casa de entrada para todas as denúncias, seja de qualquer política pública, quando a política falha. Infelizmente, a política de segurança pública tem uma série de falhas e a Comissão de Direitos Humanos, não só dessa casa, mas de qualquer casa legislativa, é competente para tratar de qualquer assunto voltado ao ser humano e ao acesso à política pública. No caso, presidente, acho que é importante registrar, porque nós estamos no plenário, isso fique registrado, que a política do sócio-educativo precisa ser coberta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto esse que está sendo acompanhado pela CEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde tem outras políticas de enfrentamento a qualquer tortura, violação de direitos humanos, falta de acesso à política ou excesso de uso da força, principalmente da segurança pública. A dificuldade de tratar desse assunto em outras comissões não impede a Comissão de Direitos Humanos de tratar, e a gente vai seguir cumprindo esse papel e ainda reivindico, presidente, que a Comissão de Direitos Humanos precisa ter condições de mérito para discutir todo e qualquer projeto que passe pela casa. Todos os projetos de lei, todas as políticas de Estado afetam direto ou indiretamente os direitos humanos, como está escrito na carta fundamental que a gente assinou e a gente é signatário. Então, o Brasil está cumprindo o seu papel quando atende toda e qualquer política e acompanha as políticas do socioeducativo e da segurança pública no viés dos direitos humanos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Andréa. Com a palavra, a questão de ordem do deputado Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Eu também, como vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, não podia deixar de me manifestar sobre uma questão de ordem tão absurda. os direitos da criança e do adolescente são tema prioritário da Comissão de Direitos Humanos. São tema subsidiário da Comissão de Segurança Pública, que, claro, tem competência para discutir o tema, tem, mas não acima da discussão do direito da criança e do adolescente, que é prevista hoje pelo ECA. O sistema sócio-educativo é um sistema regulado hoje com base nas diretrizes do ECA. E assim tem que ser, porque caso o ECA, a perspectiva de inclusão, a perspectiva de educação, a perspectiva de cuidado com as nossas crianças e os nossos adolescentes não estiverem no centro da política pública, nós vamos ver o sócio-educativo ser convertido em um espaço de violação de direitos de crianças e adolescentes, como as propostas de cadeião que têm sido feitas para o sócio-educativo. Então, a audiência pública que foi realizada na Comissão de Direitos Humanos, ela tem uma pertinência prioritária para as discussões de direitos humanos e a questão de ordem feita pelo sargento Rodrigues, deputado dessa casa, ela não tem nenhum cabimento. concordo com a deputada Andréa de Jesus que todas as temáticas dessa casa têm correlação com a discussão dos direitos humanos, mas algumas têm ainda a prioridade da discussão e reforço, direitos de criança e adolescente diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente que, por sua vez, está vinculada à declaração de direitos humanos. Portanto, esse tema é prioritário da nossa comissão, comissão que eu tenho alegria de presidir junto com a deputada Andréa. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela. Para encerrar essa parte dessa questão de ordem com a palavra deputado Duarte Bechir. E muito rapidamente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu trouxe aqui na última reunião da semana passada, eu externei aqui a nossa preocupação quanto à necessidade de uma intervenção com urgência na situação enfrentada pelos moradores do Vale do Jequitinhonha, do Mocuri e também do Norte Minas. Cetei até aqui alguns parlamentares, alguns destes vieram à tribuna e fizemos o mesmo coro que é necessário tomar alguma providência. Para a nossa alegria, o presidente Rodrigo Pacheco manifestou da seguinte forma no dia de hoje. A seca está castigando o Norte Minas. Onze meses sem chuvas e temperaturas acima do normal. Amanhã, segunda-feira, acionarei o governo federal para que as ações dos ministérios possam minimizar os efeitos da crise. Fornecimento de milho para o gado, disponibilização de caminhão-pipa, ajuda emergencial às famílias mais necessitadas e um plano de recuperação financeira com renegociação de dívidas e concessões de créditos, em especial para os pequenos e médios produtores. Finalizou o senador Rodrigo Pacheco. Eu queria aqui, senhor presidente, trazer, e ao mesmo tempo que eu vou percorrer aí as cadeiras, colhendo as assinaturas dos nossos pares, para que façamos em nome da Assembleia Legislativa, o primeiro deles ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o segundo ao senador Rodrigo Pacheco, que já manifestou, o terceiro ao senhor Antônio Valdez Góes, que é ministro de Estado, Integração e Desenvolvimento Regional, o quarto ao senhor deputado federal Luiz Fernando Faria, que coordena toda a bancada mineira, e o último ao governador de Minas, Romeu Zema. Farei a coleta de assinaturas para que possamos enviar o quanto antes os expedientes. E para terminar, senhor presidente, essa casa aprovou e aprovou de uma forma solene e com muitas modificações aquele projeto que veio, que tratava dos funcionários da Minas Caixa. O governo mudou completamente o que havia pensado no início e concedeu-lhes condições que foram, por todos nós, recebidas com muita alegria, porque são servidores que trabalharam há mais de 20 anos e que teriam reduções drásticas nos seus vencimentos e perderiam muitas condições daquilo que ganharam durante a sua trajetória trabalhando na Minas Caixa. E a publicação do governo hoje nos entristece e eu quero passar ao líder João Magalhães para que possa urgentemente fazer uma intervenção no governo. A nota diz o seguinte, o comunicado, os assistidos e pensionistas do liquidado plano de previdência complementar da Minas Caixas RP2 inscritos no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios Previc sob o número tal que realizaram a renúncia expressa prevista no artigo 2º da Lei 24.402 de 23 farão jus ao recebimento do 13º pagamento nos termos da referida lei com data prevista até o dia 22 de dezembro. Segundo parágrafo, o 13º pagamento será, vejam bem, proporcional aos meses de março a dezembro de 23 para aqueles que realizaram a renúncia até 28 de agosto de 23. Considerando o prazo definido no artigo 5º da Lei 24.402 de 2023, os demais assistidos e pensionistas que realizaram a renúncia após a data receberão o 13º pagamento observando a proporcionalidade da renúncia até 31 de dezembro. Olha, senhoras e senhores, não foi amplamente divulgado. Tem servidor que achava que seria pago normalmente quando lhe tiraram que voltaria. Eles teriam que novamente ir ao sistema e se inscrever. O que nós pedimos é sensibilidade que o deputado João Magalhães como líder do governo possa nos representar. Esse projeto foi aprovado aqui com muitas alterações e que o governo do Estado possa fazer um novo comunicado permitindo que todos aqueles que já estavam vinculados, mas que não tiveram o tempo hábil e, aliás, muito pequeno para se inscreverem e receber a integralidade do 13º. Senhor presidente, muito obrigado e vamos colher as assinaturas no dia de hoje. Uma boa tarde. Obrigado, deputado Duarte Bechir. A presidência solicita ao deputado Tito Torres que façam a rápida chamada dos deputados para que possamos iniciar o processo de votação na tarde de hoje. Tadeu Martins Leite, Leninha, Duarte Bechir, Betim Pinto Coelho. Agora são 2 horas e 37 minutos. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião extraordinária desta segunda-feira que tem 30 projetos de lei na pauta para a votação dos deputados. Neste momento, está sendo feita aqui no plenário a chamada para a recomposição do quórum para que tenha início então o processo de votação. Antes disso, foi feito um questionamento pelo deputado Sargento Rodrigues a respeito da competência das comissões aqui da Assembleia. E sobre esse assunto eu converso com o Heitor Peixoto que está aqui do meu lado acompanhando essa reunião ordinária. Heitor, boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos assistem nessa reunião extraordinária de plenário desta segunda-feira com 30 projetos na pauta. Projetos para serem votados pelos deputados. Por isso, a chamada para a recomposição de corno para ver se há a presença dos 39 deputados que são necessários para a votação de projetos. Não é, Fernanda? Isso aí. Heitor, o deputado Sargento Rodrigues no início da reunião fez um questionamento a respeito de uma reunião realizada pela Comissão de Direitos Humanos que, segundo ele, teria extrapolado a competência, ou seja, o assunto discutido na Comissão de Direitos Humanos para o deputado Sargento Rodrigues teria que ter sido alvo de reunião da Comissão de Segurança Pública. que é isso, Heitor? É uma questão de ordem, na verdade, que o deputado Sargento Rodrigues já apresentou em outras situações, Fernanda. Ele questiona o que ele observa como uma invasão de competência das comissões, de uma comissão sobre o assunto de outra. Ele fez referência nessa questão especificamente a uma reunião ocorrida no dia 14 de dezembro que foi uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência para discutir o chamado Novo Sócio Educativo. É um projeto do governo de Minas que prevê gestão privada de unidades e é considerado segundo os participantes daquela reunião inadequado para a ressocialização dos adolescentes. Esse modelo foi bastante criticado naquela audiência do dia 14. Tivemos a presença de servidores do Ministério Público, da Defensoria Pública, servidores do próprio sistema sócio-educativo e jovens que já passaram por esse sistema. Então, o deputado ele argumenta que o sistema sócio-educativo é uma temática que pertence à competência da Comissão de Segurança Pública da qual ele preside. Tivemos contrapontos nessa questão de ordem que ele apresentou que será oportunamente respondida pela mesa da Assembleia. A deputada Beatriz Serqueira argumentou em discordância com o deputado Sargento Rodrigues que há muitos assuntos que ela chamou de intersetoriais, a existência de contextos diversos dentro de uma mesma temática. Ou seja, tem assuntos que atravessam várias comissões da Casa no raciocínio da deputada Beatriz Serqueira. Ela deu alguns exemplos de assuntos que são pertencentes a diversas comissões na Casa e impactos da mineração que ela disse que já discutiu por várias vezes na Comissão de Administração Pública algumas temáticas relativas à mineração. A questão da escola cívico-militar também que ela entende que pertence à segurança pública mas deve ser discutida na própria Comissão de Educação e aí ela deu uma série de exemplos nesse sentido de temas que atravessam diversas comissões. Deputada Andréa de Jesus que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos evidentemente também foi contrária a essa questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues e o mesmo com a deputada Bela Gonçalves. Então tivemos esse primeiro momento aqui de divergências entre os deputados temos uma longa pauta de votações inclusive um projeto que fala sobre a estação Aredes que muda limites da estação ecológica Aredes lá em Itabirito que também tem rendido bastante discussão aqui na casa manifestações contrárias de deputados da oposição especialmente deputada Bela Gonçalves também tem se posicionado muito contrariamente a esse projeto porque prevê ali uma retomada de mineração de exploração de minério de ferro numa região que segundo ela é uma região estratégica até por questão de sítios arqueológicos uma riqueza um patrimônio histórico do estado que pode estar ameaçado segundo ela por esse projeto de lei um projeto que deve ter discussões aqui durante a tarde de hoje como disse o próprio presidente da assembleia ele chamou atenção que a pauta é longa como você reforçou também pediu que essas questões de ordem fossem rapidamente encerradas a resposta ele disse que a resposta será dada e chamou mesmo os deputados para a votação e a gente vai acompanhar então o andamento dessa votação aqui no plenário isso aí por isso que tem uma outra reunião mais extraordinária prevista também para hoje às seis da tarde se não for vencida a pauta até lá então emenda na reunião de tarde de noite da assembleia vamos então acompanhar obrigado deputado Tito portanto acordo para dar continuidade aos trabalhos vem à mesa requerimento deputado charles santos requer nos termos do artigo 281 do regimento interno a inversão de pauta dessa reunião de modo que o PL58 permaneça como se encontra está aprovado e da mesma forma requerimento do deputado Leleco Pimentel que requer nos termos do nosso regimento a inversão da pauta dessa reunião de modo que o PL número 788 e 223 seja apreciado em segundo lugar dentro das matérias em fase de discussão em votação o requerimento dos deputados e deputadas que eu aprovo permaneça como se encontra está aprovado votação em primeiro turno do projeto de lei número 387 e 223 do deputado João Magalhães que altera os limites da estação ecológica situada ao aldeares no município de Itabirita e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de meio ambiente e de administração pública opinaram pela aprovação do projeto emendado em plenário voltou o projeto da comissão de meio ambiente que opina pela rejeição das emendas número 1 a 9 vale para discutir presidente para encaminhar para encaminhar com a palavra a deputada Bela Gonçalves obrigada bom final de ano costuma ser também momento de tentar passar a boiada sobre os territórios ambientais do estado de Minas Gerais sobre o direito dos povos e comunidades tradicionais aproveito aqui para saudar a comunidade de Antônio Pereira a comunidade de Ouro Preto dos garimpeiros tradicionais que estão aqui hoje presentes salve o Ronin que eu estou vendo aqui também um grande defensor das águas e uma boa tarde para todos os deputados deputadas assessoria aqui da casa bom o projeto de lei do deputado João Magalhães ele é uma terceira tentativa de aprovação aqui na Assembleia Legislativa da alteração dos limites da estação ecológica de Aredes estação fundamental para a segurança hídrica de toda a região metropolitana em especial do município de Itabirito tão fustigado pela mineração e que também corresponde a um campo ferruginoso único e um dos registros arqueológicos mais antigos da nossa região pouca gente sabe mas Itabirito é a cidade mais antiga da região dos Inconfidentes ela é mais antiga que Ouro Preto ela é mais antiga que Mariana e de toda essa região os vestígios arqueológicos mais remotos que nós temos estão ali na estação ecológica de Aredes eu tive o prazer a satisfação de fazer uma visita técnica a essa estação ecológica no primeiro semestre desse ano onde a gente conseguiu observar como um patrimônio arqueológico e cultural fundamental para a identidade inclusive do povo mineiro está sendo preservada e cuidada pela comunidade ali na estação ecológica de Aredes nós temos ali os vestígios das primeiras fazendas e caminhos de tropeiros da história aqui dessa região isso é um patrimônio essencial deputado Alencar para a cidade de Itabirito porque Itabirito precisa conhecer a sua história e a sua história está ali em Aredes pois bem do lado de sítios arqueológicos que tem resistido a centenas de anos as intempéries a chuva o sol a tudo uma empresa a mineradora Minar quer minerar fazendo explosões destruindo parte do sítio arqueológico invisível que está subterrâneo e principalmente afetando esse sítio arqueológico que está visível que hoje são as ruínas da fazenda de Aredes aquelas pedras Macaé que sobrevivem há 200 300 anos não vão sobreviver a uma duas explosões de dinamite como quer fazer a mineradora Minar o projeto de lei para minerar no coração no centro da estação ecológica de Aredes passou a primeira vez aqui na Assembleia Legislativa com um jabuti num projeto de lei e caiu na justiça a segunda vez outro jabuti aprovado aqui na Assembleia foi judicializado e caiu de novo agora na terceira vez fizeram uma maquiagem de legalidade para um projeto que continua sendo ilegal porque para você retirar uma parte tão importante de um sítio arqueológico você precisa além de anuência de diversos órgãos do patrimônio você precisa também de estudos arqueológicos que mostrem que essa permuta de áreas de uma região que está no coração da estação ecológica por outra área vale a pena e Macaé eles estão trocando um sítio arqueológico de mais de 300 anos por uma área de pasto com caminho de boi que fica ali do lado da estação de Aredes eles estão trocando uma parte de recarga de água fundamental para o aquífero que abastece Itabirito por uma área de pasto que tem caminho de boi e antena de transmissão eles estão trocando uma área que tem uma importância fundamental para a identidade de Minas Gerais por uma outra área que não tem qualquer valor provoquei o deputado João Magalhães no sentido de que esse projeto da forma como está se for aprovado aqui na Assembleia Legislativa tem grandes chances de ser derrubado na Justiça novamente por isso é importante que essa Assembleia e aí eu peço o voto dos companheiros deputados e deputadas voto não a esse projeto de lei para que de fato o empreendedor ali da Minar caso queira minerar em algum lugar que o faça com algum tipo de responsabilidade não dá para escavar um sítio arqueológico importante para a segurança hídrica de Itabirito não dá para trocar uma área de valor inestimável por um caminho de boi um pasto e aí gente eu aqui queria continuar na minha agonhação dizendo que a Minar já minerou em anos passados a estação ecológica de Arendes e ela deixou lá crateras e barragens de rejeito que não foram reparadas adequadamente até os dias atuais um taque do Ministério Público fez com que a barragem de rejeitos da Minar fosse descomissionada uma barragem de rejeitos dentro de uma estação ecológica gente repito mas os buracos as crateras que ainda estão lá na estação ecológica não foram resolvidas então o empreendedor destruiu a estação ecológica de Arendes deixou uma buraqueira lá e agora quer passar aqui na Assembleia um projeto para continuar minerando sendo que nem as obrigações legais que esse empreendedor tem foram cumpridas esse projeto é imoral esse projeto é uma afronta ao patrimônio do povo mineiro esse projeto é uma afronta à segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte e aí queria terminar falando sobre a segurança hídrica nós temos acompanhado assustados a situação da cidade de Maceió todo mundo se pergunta como como a prefeitura como o governo do estado como a câmara de vereadores como a assembleia legislativa permitiu que a mineração fosse feita debaixo de uma cidade com uma população tão vasta debaixo inclusive de prédios históricos da cidade de Maceió pois deixaram em nome de um pretexto desenvolvimento que nada trouxe de riqueza efetiva para Maceió hoje a cidade está afundando as cavas que foram construídas pela mineração estão desabando e cidades inteiras estão sendo evacuadas cidades bairros inteiros estão sendo evacuados nós estamos falando aqui de uma proporção que pode juntar três quatro bairros de Belo Horizonte nós estamos falando de tirar a população de uma porção de território equivalente ao barreiro do centro de Maceió para fora vocês tem noção a gravidade que é o que está acontecendo em Maceió pois é aqui em Belo Horizonte na região metropolitana o mesmo pode acontecer só que aqui não vai ser a cidade desabando porque a cidade foi cavada embaixo aqui a população corre o risco de ficar absolutamente sem água porque já temos dois rios que foram destruídos em Minas Gerais e as fontes de água de Belo Horizonte e região metropolitana dependem fundamentalmente do Rio das Velhas Rio das Velhas que pode ser destruído caso qualquer uma das 60 barragens de rejeito que estão ali seja se rompa ou que está sendo destruído e secado dia após dia a partir da mineração dos lençóis freáticos Roninho é um grande especialista das águas sabe muito bem do que a gente está falando todo ano tem alerta sobre o Rio das Velhas e aí a gente vai pegar um manancial fundamental para permitir que o Rio das Velhas continue sendo a nossa fonte de água e entregar para a mineração entregar desse jeito sem uma discussão séria no apagar das luzes do debate aqui na Assembleia Legislativa então eu caminho voto não a esse projeto de lei vamos firmes e peço peço ao autor do projeto de lei que avalie inclusive com o empreendedor essa proposta para que ela não seja judicializada muito obrigada senhor presidente vai caminhar obrigado deputada Bela deputado João nós temos a deputada Macaé escrita deputada Ana Paula e após ambas vossa excelência com a palavra deputada Macaé Varisto Boa tarde presidente boa tarde senhores deputados deputadas eu venho aqui me somar ao pensamento ao debate proposto aqui pela deputada Bela e eu queria começar trazendo aqui uma reflexão que trouxe a essa casa uma bióloga Yasminia Antonini que é professora da Universidade Federal de Ouro Preto discutindo esse tema da estação ecológica de Arendes ela fala o seguinte que a área proposta para ser acrescida a estação não substitui de maneira adequada a área a ser retirada eu acho que esse é um aspecto bem importante que a gente precisa se ater o projeto que está em debate propõe alterar os limites da estação quando a gente olha num primeiro momento parece que a proposta é para ampliar a estação ecológica mas está embutido nesse projeto a retirada de uma área que é de fundamental importância e é o centro da proposta que se pensou para a proteção ela diz ainda é muito importante preservarmos a floresta atlântica mas uma área de floresta que inclusive já foi degradada não substitui de maneira adequada um campo ferruginoso caixa d'água da região onde as nascentes convergem e descem para os cursos de água que alimentam toda a região e ainda diz que a gente não come nem bebe minério bom eu acho que isso aqui é bastante compreensível para todos que estão acompanhando aqui esse debate e para toda a população do estado de Minas Gerais o nosso estado que é responsável por boa parte da água bebível no nosso país tem vivido nos últimos anos crimes ambientais que tem matado os nossos rios esse ano aqui mesmo uma comissão da assembleia fizemos aí uma longa visita com a presença do governo federal ao que aconteceu ao longo do Rio Doce não é? tivemos em Mariana em várias cidades teve deputado que foi até quase do Espírito Santo não é? com uma caravana e a gente viu o que aconteceu com o Rio Doce e com toda a população que estava em suas margens após o crime não é? o crime de Mariana nós sabemos o que aconteceu também aqui com o Paraupebas com o crime de Brumadinho nós sabemos que as nossas águas estão muito prejudicadas aqui no nosso interior quem está ali o Paraupebas acabou prejudicando o Rio Pará o Rio São João o povo de Pará de Minas teve que beber água não é? transportada de caminhão pastor Carlos Henrique que eles iam buscar lá em São Gonçalo do Pará e hoje a gente pena lá com falta de água já nesse momento nós nem adentramos ainda o mês de janeiro e a seca está aí violenta nós estamos padecendo aqui na região metropolitana e Belo Horizonte tem faltado água e a Copasa tem deixado desassistida muitas comunidades com a falta d'água então é uma responsabilidade muito grande quando a gente trata desses projetos de uma maneira acelerada de uma maneira agilizada que não permite o conjunto da população de Minas Gerais saber exatamente o que está acontecendo nós temos no que a deputada Bela costuma chamar aqui de quadrilato aquífero boa parte eu vou dizer da nascente se a gente pudesse falar assim um terreno bom para a plantação de água um lugar melhor onde se produz onde faz água boa que a gente bebe no estado de Minas Gerais nasce nessa região e a gente tem visto dia por dia essa região sendo assolada pela mineração e a população sofrendo cada dia mais por falta de água por não ter água de qualidade então eu queria aqui encaminhar né gente encaminhar dizendo que não é possível nós concordarmos dessa maneira acelerada com o projeto dessa natureza que penaliza o conjunto da população a gente tem aqui hoje a população aqui de Mariana os nossos faíscadores não é que estão aqui sendo reconhecidos mas cada um que está aqui sabe muito bem que a gente precisa dos rios que a gente precisa dos rios para que a sua atividade ela possa existir que a gente precisa que a população que está no entorno né aí a gente pensa no Rio Doce no Paraupeba a gente tem que pensar aqui no rio no Rio Piracicaba que também deputado Andréa está lá no meio na mesma região não é e vai chegar lá no Rio Piracicaba gente está tudo no mesmo lugar e o que que a gente tem aqui proposta de mais mineração então a mineração no nosso estado ela está passando por cima das nossas cabeças ela passa por cima do direito de cada cidadão e cidadãs de Minas Gerais porque ela não respeita o nosso direito à água ela não respeita o nosso direito à moradia ela não respeita o nosso direito a uma segurança alimentar porque sem água não tem segurança alimentar não tem agricultura familiar é como se né se fosse possível que o minério resolvesse todos os nossos problemas e o que que a gente está vivendo doutor Jean na verdade o nosso estado está estagnado está estagnado há anos porque acha que a solução para esse estado é mineração nunca foi e não é mineração porque da forma como está estabelecida ela é predatória passa por cima da nossa humanidade não respeita o direito das pessoas a gente pode aqui ó ouvir eu estou vendo ali na placa todos os moradores do Antônio Pereira são atingidos pela barragem doutor é isso aí na hora de minerar se quer passar por cima de tudo então está tranquilo mudar os limites de uma estação ecológica que foi votada e constituída por essa casa por luta para a sua proteção e aí a gente vai fazendo né projetos aí mirabolantes tentando passar aqui no final do processo legislativo no apagar das luzes uma proposta como essa que vai trazer prejuízo para o conjunto da população de Minas Gerais portanto gente o verão né tão esperado que as pessoas às vezes até romantizam na verdade para o nosso estado tem sido um momento de suplício suplício porque nós estamos sofrendo com o calor estamos sofrendo com a falta d'água estamos sofrendo com a inoperância do governo do estado que não se compromete com a população e não garante o direito da população e estamos sofrendo né porque nessa esperança do romântico verão se pensa que pode passar tudo inclusive gente nós podemos conforme esse projeto mudar os limites de uma estação ecológica como se a gente estivesse numa situação não é gente de boas condições climáticas que não é verdade nós vamos ter gente como infelizmente tivemos gente morrendo de frio vamos ter gente esse ano infelizmente morrendo em consequência do calor excessivo e da falta de água e passando fome por essas mesmas condições por isso presidente eu quero encaminhar né contrariamente a esse projeto e conclamar aqui os deputados dessa casa para dizer nós temos que ter muita responsabilidade muita responsabilidade porque depois não adianta a gente chorar sobre crimes cometidos e a gente vê a situação da população de Minas Gerais amígua porque essas empresas que tem aqui os seus lobbies depois não fazem justiça e não garantem nenhuma reparação é o que a gente está vendo constantemente em Minas Gerais por isso gente não a mineração nós não temos que diminuir estação ecológica para responder a interesses de mineradoras Obrigado deputada Macaé para encaminhar com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde colegas deputadas colegas deputados presidentes toda a população que nos acompanha nos canais de comunicação da Assembleia aos representantes aqui dos vários movimentos socioambientais muito importante a presença de vocês aqui hoje e queria saudar a todos hoje na pessoa do João meu filho que está ali em cima nos acompanhando e é muito simbólico muito emblemático a presença do João aqui conosco hoje porque o João que tem hoje oito anos de idade Bela ele traz para a gente o senso de responsabilidade que nós temos que ter com um projeto como esse que está pautado aqui na casa hoje nós estamos falando aqui gente de perspectiva de futuro de vida e água água é o único elemento que nos garante a possibilidade de vida aqui na terra e colaborando com o que já foi trazido aqui pela deputada Bela pela deputada Macaé eu queria aqui reiterar vou encaminhar pelo voto não a esse projeto porque o que acontece na apresentação desse projeto é a retirada de uma área importante da estação ecológica de Arendes que está aqui bem pertinho de nós em Itabirito retira ali o coração dessa unidade que contém inclusive áreas relevantes para a conservação proteção absorção dessa água que vai abastecer a região metropolitana todo o nosso entorno aqui de Belo Horizonte é importante dizer que eu acompanhei na semana passada a apreciação desse relatório na comissão de meio ambiente foram apresentadas diversas emendas pela deputada Bela pedindo apreciação inclusive em outras comissões como na comissão de cultura para subsidiar todo o monumento histórico que tem lá toda a questão dos patrimônios naturais culturais que tem nesse território e simplesmente a comissão rejeitou todas as análises que podem colaborar para que esse patrimônio não seja destruído como ele está ameaçado nesse momento queria destacar ainda que esse projeto trata e essa área gente de Arendes trata de territórios importantes no aspecto ambiental no aspecto cultural no aspecto arqueológico e também paisagístico muitas pessoas aqui não conhecem Arendes eu quero reiterar com os meus colegas deputados como falei na semana passada sobre o projeto de fechos muitos colegas deputados não são de Belo Horizonte não são da região metropolitana portanto podem não conhecer mas esse é um território muito importante para todos nós já foram feitas visitas técnicas inclusive no dia 10 de agosto de 2023 aconteceu uma visita técnica nesse local está disponível para todos os colegas apreciarem no site da assembleia nos históricos aqui da casa é importante para que vocês possam conhecer o quão ameaçado fica esse território queria destacar que foram feitas também várias audiências públicas e o extrato dessas audiências públicas indica pela participação de vários estudiosos de lideranças dos movimentos socioambientais de moradores dessas regiões o quão prejudicial é o projeto como ele está apresentado então queria aqui fazer um apelo precisamos cuidar das nossas águas das nossas serras para que tenhamos possibilidade de um futuro que seja de fato justo e digno para as novas gerações queria destacar que fechos que é um território também em discussão e que também segue ameaçado nessa casa assim como aredes eles fazem parte da serra do espinhaço e a serra do espinhaço é a única cordilheira do Brasil olha o quanto essa casa pode contribuir negativamente para um processo de proteção e de proteção e cuidado com as nossas serras e com as nossas águas queria para fechar presidente chamar a atenção dos colegas deputados esse plenário na legislatura passada votou um projeto muito importante para Minas Gerais e para o Brasil que foi o projeto Mar de Lamas nunca mais esse projeto ele tramitou aqui na casa mais de cinco anos antes de ser votado e lamentavelmente ele foi votado por força do crime que aconteceu no dia 25 de janeiro em Brumadinho que matou vidas que destruiu o meio ambiente contaminou as nossas águas e que foi uma negligência da mineração então eu não quero acreditar que esse mesmo plenário agora renovado mas que votou um projeto tão importante que é para evitar novos desastres vai aprovar projetos como esse de arendes e como que está proposto para fechos que na verdade além de retirar toda a proteção de um território garantir água límpida garantir abastecimento para a região metropolitana é uma ameaça evidente à vida da nossa população então eu queria trazer isso aqui senhores e senhoras deputadas encaminhar pelo voto não e dizer esse é o plenário que votou um projeto importante de proteção naquela ocasião falamos de barragem hoje está na nossa responsabilidade votar não contra um projeto que ameaça as nossas águas e o nosso meio ambiente e lembrem-se estamos em pleno momento de crise hídrica e de crise climática se não formos nós que formos cuidar nós que formos eleitos para a população para cuidar dos bens do nosso patrimônio quem será? certamente o poder econômico caminha contra nós com desrespeito a proteção e a preservação das nossas águas então encaminho o presidente pelo voto contrário a esse projeto obrigado deputada Ana Paula para encaminhar deputado João Magalhães retirou deputada Beatriz Serqueira presidência enquanto deputada Beatriz se desloca à tribuna cumprimento os garimpeiros de Antônio Pereira no distrito de Ouro Preto sejam bem-vindos aqui a essa casa ao parlamento presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares eu antes de mais nada queria deixar minha saudação ao pessoal de Antônio Pereira pessoal de Barra Longa pessoal do Mabe saudade de vocês porque nos últimos dois meses o governador Romeu Zema nos obrigou a um processo intenso de obstrução e eu não tive oportunidade de visitar territórios como eu tanto gosto de fazer quero deixar uma saudação muito especial ao Mabe por essa importante conquista que agora nacionalmente nós temos uma política de proteção aos direitos dos atingidos e atingidas por barragens sancionado pelo presidente Lula na última semana não fosse o trabalho não fosse a persistência de vocês não fosse os enfrentamentos que vocês fazem nos territórios com certeza nós não teríamos chegado a esse nível de conquista então parabéns ao Mabe parabéns a todos que foram responsáveis por essa importante conquista nacional me lembrava que ainda na semana passada fazia uma audiência pública com o pessoal de Santa Rita Durão Mariana e como é cruel a relação que a mineradora no caso lá e a Vale trata as pessoas lá a população soube pela imprensa da instabilidade da pilha de rejeitos pensem bem uma pilha estéreo que está desde 2020 instável e a Vale escondeu de Minas Gerais esse laudo desde 2020 é muito grave e aí quando a gente faz audiência aqui a mineradora é covarde ela não aparece mas então a gente segue firme no enfrentamento ao poder político e econômico das mineradoras aqui no nosso estado depois eu quero cumprimentar a deputada Bela Gonçalves deputada Bela Gonçalves protagonizou um trabalho importante em defesa da estação ecológica de Aredes realizou visita técnica audiência pública resultado do trabalho da deputada nós temos um relatório técnico do Ministério Público de Minas Gerais referente às alterações que nós vamos votar daqui a pouco do projeto de lei 387 de 2023 e é um parecer que eu tive a oportunidade de compartilhar um relatório desculpa que eu tive a oportunidade de compartilhar com os colegas durante a tramitação deste projeto na comissão de administração pública lá na comissão de administração pública eu votei contra este projeto e eu subo à tribuna muito também no sentido de prestar contas à sociedade desse trabalho que julgo importante que me somei à deputada Bela Gonçalves que protagonizou uma luta importante durante todo o ano nós estamos votando esse projeto em dezembro então durante todo o ano na defesa da estação ecológica de Aredes então deputada Bela parabéns foi muito importante o processo do conteúdo daquilo tudo que foi construído e que foi discutido e para finalizar presidente eu quero minha fala final não é a minha mas é a fala da rede de apoio à estação ecológica de Aredes em Itabirito somos todos Aredes da comissão pastoral da terra do centro de documentação Eloy Ferreira da associação dos moradores de São Gonçalo do Bação Itaberito do movimento pelas serras e águas de Minas movimento pela preservação da serra do Gandarela a união ambientalista de Itaberito a associação dos proprietários rurais do santuário Serra da Moeda o fórum permanente São Francisco movimento artístico cultural e ambiental de Caeté o movimento eu rejeito barragens de Sabará da união das associações comunitárias de Congonhas do grupo de teatro São Gonçalo de Bação da ONG Abrace a Serra da Moeda do projeto Manuelzão da associação do patrimônio histórico artístico e ambiental de Belo Vale Instituto Guaicui e também da APU e Pinel Informação Ensino Arte e Cultura todas essas entidades assinaram um manifesto que foi encaminhado aos deputados estaduais e assim como outras autoridades ao próprio governador secretário de Estado e também encaminhado a toda a sociedade civil então minha fala final nesse momento de encaminhamento do projeto eu trago este manifesto de todas essas entidades que dizem o seguinte em relação ao projeto de lei 387 essas alterações de limites que serão votadas daqui a pouco geram graves conflitos e os movimentos destacam cinco que eu vou compartilhar primeiro a desafetação de 280 mil metros quadrados cerca de 28 hectares da bacia hidrográfica do córrego do Bação que é a cabeceira do alto rio das velhas que alimenta nascentes que abastecem 80% da população da cidade de Itabirito o segundo grande conflito que a área onde a mineradora Minar sempre tem um nome de alguma mineradora nesse caso é a Minar pretende ocupar com sua escavação e demais estruturas formará um obstáculo linear de pelo menos mil metros o que inviabilizará definitivamente o corredor ecológico que hoje liga as bacias do rio para Opeba e Rio das Velhas prejudicando diretamente um dos objetivos da criação do movimento natural estadual da Serra da Moeda o terceiro grande conflito a destruição do último campo ferruginoso que restou protegido na Serra de Itabirito o quarto conflito a redução do valor cultural e paisagístico do complexo arqueológico de Aredes pela sua fragmentação e destruição de estruturas componentes e o quinto grande conflito assinalado por todas essas entidades estamos abre aspas em um momento de transição os governos e populações das cidades mineradoras buscam a diversificação econômica e a possibilidade de se desenvolver de forma limpa os municípios e as comunidades precisam com urgência se libertarem da minério dependência que escraviza superexplora o povo e os ecossistemas cada vez mais por todas essas questões pelo relatório apresentado pelo ministério público e pelo meu posicionamento que é estrutural de enfrentamento às mineradoras aqui no nosso estado como também de enfrentamento a todo esse conteúdo que é sempre defendido pela FIENG meu encaminhamento é contrário ao projeto presidente e assim votarei obrigado obrigado deputada Beatriz para encaminhar deputada Andréa de Jesus após deputada Andréa a presidência já solicita as deputadas e deputadas que retornem ao plenário pois iniciaremos o processo de votação Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados boa tarde ao povo que está aqui acompanhando e que eu gostaria muito que nessa tarde essa casa pudesse estar discutindo um assunto muito importante e que tem sido arrastado que é reconhecer que temos garimpeiros trabalhadores que precisam ser incluídos no rol de proteção como povos e comunidades tradicionais porque carregam um saber milenar que foi sequestrado da África nosso povo que saiu está aqui hoje na diáspora africana mas que foi sequestrado da África porque carregava uma série de tecnologias muito avançadas e por isso foi escolhido a dedo para estar no Brasil e infelizmente explorados continuamente por aqueles que não têm compromisso com as nossas terras com a nossa cultura com a nossa forma de viver então me escrevo aqui para encaminhar contrariamente ao projeto nós precisávamos estar mais conscientes depois de dois crimes contra a humanidade porque os crimes praticados pelas mineradoras no estado de Minas Gerais deixaram marcas para a nossa nação inteira nós deveríamos estar defendendo territórios ricos em água minério para a nossa soberania para garantir a continuidade da vida dos nossos netos para ter um país mais independente mas não infelizmente nós ainda somos minoria nessas casas legislativas e elas são utilizadas para legitimar ações criminosas que é entregar a nossa riqueza para a gente que nem vive no Brasil quando a gente discute ali a redução do espaço ecológico espaço preservado eu sei como os povos comunidades tradicionais vivem nesses territórios eles protegem o bioma protegem a terra protegem a natureza porque a relação não é comercial não tem a lógica de matar a terra deixar buraco atrasar em milhões de anos o crescimento de árvores desenvolvimento da natureza para esgotá-la e com isso acumular acumular capital riqueza que não serviu para proteger ninguém durante a pandemia quem acumula quem hoje tem tanta riqueza que se vivesse sete anos sete vidas não teria como gastar esse dinheiro e eu conheço centenas de pessoas que hoje tem tanto dinheiro tanto dinheiro não conseguiu preservar a vida durante a pandemia não tinha oxigênio para comprar e nós estamos aqui e eu quero agradecer muito vocês terem vindo as minhas companheiras que antecederam porque é importante registrar que as parlamentares que vieram aqui à frente são mulheres que foram construída a sua formação política na militância não é com formação teórica elas vivem o que elas estão dizendo e é por isso que eu vim fazer coro aqui a Bela Gonçalves a Macaé a Beatriz Serqueira a Ana Paula são mulheres que estão me ensinando e reforçando o meu compromisso de defender os povos e comunidades tradicionais que tem direito ao desenvolvimento que tem direito a acesso à terra que tem direito a uma economia mas uma economia que serve de exemplo e não é o que as mineradoras estão fazendo nesse estado nós estamos chamando a atenção para um problema sério aqui no plenário tem bastante pessoas funcionários da casa da TV assembleia militantes assessores parlamentares nós estamos defendendo o bem e a vida de cada um de vocês para os próximos anos uma estação ecológica que há muito nos custou preservar uma parte de Itabirito que perdeu muito ele chama de quadrilátero aquifero é quadrilátero de água a proteção e a preservação do estado de Minas Gerais para os próximos anos está nas nossas mãos hoje aprovar esse projeto é ignorar que a vida de cada um de nós que está aqui no plenário também está nessa decisão de permitir que as mineradoras sigam invadindo territórios não reconhecendo que esses territórios foram preservados porque mãos de homens e aqui eu quero chamar a atenção do papel dos direitos humanos tão debochado na fala de alguns parlamentares que não reconhece ou tem dificuldade de reconhecer o papel fundamental de defender a vida acima das armas defender a vida acima da disputa de terra defender a vida acima dos caminhões de minérios que saem junto com esse minério vai ouro e outras riquezas e deixa o estado dependente estado que não tem soberania que tem um governador fake porque quem controla esse estado está aqui nesse momento financiando um projeto de lei tão destrutivo as mineradoras seguem o mesmo papel que Cabral fez o mesmo papel que os colonizadores saem fatiando o estado de Minas Gerais e capitanias hereditárias que vão passando de pai para filho mas o sobrenome é o mesmo mais de 200 anos de minério extraído e não vem nada para o estado o mesmo estão fazendo com lítio o mesmo estão fazendo com ouro está tão disputado em diamantina e a gente precisa compreender como se dá a liberdade de pessoas de outros países empresas que você não conhece a cara cada dia um nome diferente mas por trás o mesmo modelo que segue desde a colonização quer extrair nossa riqueza e só deixar na nossa mão a doença a doença física mental psicológica a falta de acesso a água potável no estado tão rico aonde tem minério tem água é pelas rochas do minério que entra água para o lençol freático nós estamos abrindo mão da maior riqueza do planeta em troca de abrir mão também do nosso poder de decisão o poder de decisão parece que está na mão dos deputados aqui da casa infelizmente quem financiou esse projeto não tem compromisso nem com o parlamentar nem com o estado de Minas Gerais e com nenhum dos trabalhadores do garimpo que aqui estão eu sigo com o meu compromisso ancestral porque quem me trouxe até aqui não 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 carrega nas mãos o sangue de abrir mão de vidas em troca de trabalho não remunerado e de abrir mão de natureza e abrir mão da riqueza maior que é a água que o nosso corpo depende dela mais de 90% sigo aqui com o meu não e peço aos parlamentares que estão nessa casa que tenham consciência política consciência cristã consciência ancestral e consciência para que nos próximos anos a gente não tenha que estar aqui mais uma vez chorando mais de 200 mortos desaparecidos pelo avanço irresponsável das mineradoras em territórios que nós lutamos para preservar e que é lei preservar espaços ecológicos biomas naturais e toda essa riqueza meu voto é não e sigo pedindo aos parlamentares que tenham a mesma consciência e votem não a esse projeto de lei obrigada obrigado deputado Andréia para encaminhar com a palavra deputado Leleco Pimentel a presidência aproveita a presidência aproveita e registra antes do deputado Leleco falar gostaria de registrar a presença do ex-deputado dessa casa e grande deputado federal querido amigo Eros Biondini seja muito bem-vindo a esse parlamento no dia de hoje deputado Leleco presidente quero dirigir esta palavra aos deputados e deputadas em relação ao projeto de lei 387 2023 que propõe a alteração de área ambiental para ampliar a mineração mas eu quero dizer as garimpeiras e aos garimpeiros que aqui estão que em lugar onde a mineração acontece este povo que tradicionalmente Itabirito fez 100 anos outro dia 100 anos e o próprio nome do município enquanto era distrito de ouro preto é por conta de um minério o Itabirito agora diante de uma legislação que hoje dá melhores condições para as empresas e quase nenhuma proteção para as áreas ambientais nós estamos diante de um projeto de lei que pede a alteração justamente para poder fazer porque a mineração avança e mais do que isto não é só alteração de arendes que está em curso está em curso também a construção de porto seco da ampliação desta área do que nós chamamos de quadrilátero aquífero e que eles querem levar a riqueza e deixar a pobreza para trás e o povo fica quase sempre descriminalizado ou seja criminalizado quero dizer porque além de expulsos do território pela ausência de água pela ausência até deste compromisso com o meio ambiente é o nosso povo que acaba sendo expulso sendo violentado então nosso encaminhamento é pelo não a este projeto de lei e que tenho certeza será amplamente debatido aqui na casa e quero distinguir aqui neste momento este povo que aqui se faz presente não veio aqui para pedir para as mineradoras permanecerem no seu território vieram aqui para ser reconhecidos saírem da invisibilidade para serem reconhecidos como povo trabalhador que busca no minério de aluvião no ouro o sustento da sua casa e as mineradoras pelo contrário vieram para explorar para colocar para fora o povo tradicional nesse sentido eu faço questão de fazer coro junto com as deputadas que me antecederam para que a gente possa distinguir a relação entre a mineração de exploração e aqueles que sobrevivem dos bens da mãe natureza para o sustento das famílias e portanto antes de ser mineiros nós somos povo que trouxe no garimpo o sustento para a mesa é justo a gente reconhecer que o povo tricentanariamente se instalou nessa região daqui a pouquinho a gente vai trazer o projeto de lei e vai contar com o apoio de todos e todas para que a gente possa também reconhecer e tirar da invisibilidade o nosso povo obrigado presidente obrigado deputado Leleco para encaminhar com a palavra deputado Bruno Engler e após o deputado Bruno nós iniciaremos a votação boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas aqueles que de maneira ou de outra acompanham a reunião senhor presidente pedi a palavra para encaminhar para tranquilizar os colegas que às vezes não estão familiarizados com essa matéria que está sendo proposta uma matéria que passou pela CCJ que eu estudei e que não é nenhum bicho de sete cabeças como estão falando está sendo proposto aqui em relação a estação ecológica de Arendes não é uma redução pelo contrário é uma troca de uma área por uma área mais de duas vezes maior quase três vezes maior se falou aqui das ruínas que se tem lá em Arendes as ruínas que são justamente da mineração da mineração dos ingleses de séculos atrás e dentro da proposição tem inclusive a preservação dessas ruínas que hoje estão abandonadas e a construção de um museu para preservação da memória daquele local e que para escolas da região possam ter excursões gratuitas para conhecer o que de fato ocorreu ali a área que se pretende liberar para mineração é uma área que já foi minerada no período moderno durante 40 anos de 1970 até 2010 então a gente não está falando de nenhuma mata virgem nenhuma floresta que vai ser destruída mas de uma área que foi minerada durante 40 anos e que agora busca-se o direito de voltar a minerar ali seguindo todas as regras legais seguindo as normas do mar de lama nunca mais que nós aprovamos aqui projeto que foi aqui citado então não é nenhum bicho de sete cabeças não é a destruição do meio ambiente é uma troca de uma área que foi minerada por 40 anos por uma área que nunca foi minerada mais de duas vezes maior e os colegas podem votar com toda tranquilidade que não estão votando aqui a destruição do meio ambiente mas sim a liberação de um empreendimento que vai gerar emprego e renda para Itabirito e toda a região muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Bruno portanto vamos iniciar a votação do projeto salvo emendas peço atenção aos deputados e deputadas pois iniciaremos a votação neste momento em votação voto sim senhor presidente agora são 3 horas e 32 minutos nós estamos acompanhando neste momento a votação aqui em plenário do projeto de lei número 387 de 2023 de autoria do deputado João Magalhães esse projeto altera os limites da estação ecológica estadual de Aredes essa estação fica no município de Itabirito aqui na região metropolitana de Belo Horizonte a presidência vai proceder a segunda chamada de votação e pede atenção aos deputados deputados pois estamos com o coro apertado em votação conforme dizemos no início dos trabalhos de hoje esse projeto motivou discussões debates aqui dos deputados deputada Bela Gonçalves com muitas críticas ao projeto entendendo que há riscos de perda de patrimônio inclusive arqueológico do estado e há pouco vimos o deputado Bruno Engler fazendo um contraponto dizendo que a área já foi minerada apenas uma retomada de atividades naquele local e há perspectiva de preservação dos vestígios arqueológicos votaram sim 35 senhoras e senhores deputados votaram não 14 senhoras deputados senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto salvo emendas neste momento vamos colocar em votação as emendas 1 a 9 com parecer pela rejeição em votação em votação neste momento aqui no plenário emendas ao projeto de lei 387 de 2023 essas emendas foram apresentadas pela deputada Bela Gonçalves a esse projeto de lei que altera os limites da estação ecológica de Aredes que fica em Itabirido presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação emendas 1 a 9 da deputada Bela Gonçalves parecem pela rejeição 4 dessas emendas pretendiam alterar a descrição final da unidade de conservação apresentando formas diferentes de delimitar as áreas as demais pretendiam exigir estudos técnicos consultas à população participação do ministério público vedar a supressão de campos rupestres e outras vegetações impedir atividades de impacto ambiental negativo e obrigar a recuperação da área degradada pela empresa votaram sim 15 senhoras e senhores deputados votaram não 34 senhoras e senhores deputados no voto em branco portanto estão rejeitadas as emendas número 1 a 9 votação em primeiro turno proédio de lei número 1784 de 23 do governador do estado que dispõe sobre as medidas presidente licença que retifica para mim fazendo favor minha votação na última votação favor retificar o voto deputada Lúcia Falcão votação em primeiro turno proédio de lei no 1784 do governador do estado que dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no estado e das outras providências a comissão justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de meio ambiente e de agropecuária opinaram pela aprovação do projeto emendada em plenário votou a comissão de agropecuária que opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta portanto vamos dar início a votação deste projeto para encaminhar o deputado João Magalhães com retirada vamos iniciar a votação do subsúdio número 1 salvo emendas em votação de autoria do governador Romeu Zema esse projeto tem o objetivo de evitar a propagação do vírus H5N1 que é o causador da influenza aviária de alta patogenicidade mais conhecida como gripe aviária na justificativa do projeto o governador alerta que já foram identificados focos dessa doença em seis estados do Brasil presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação segundo o governador esses estados que já apresentaram doença são Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo que a infecção pelo vírus causa nas aves uma severa enfermidade cuja taxa de mortalidade é próxima de 100% vamos acompanhar o resultado votaram sim 46 senhoras e senhores deputados novo voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo emendas com aprovação do substitutivo número 1 ficam prejudicados o proédio original e as emendas número 1 e 2 discussão em primeiro turno proédio de lei número 58 2019 do deputado Charles Santos que torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que oferece atendimento pediátrico em regime ambulatorial a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões de saúde desenvolvimento econômico e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em cerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 no projeto do deputado Charles Santos em votação agora em votação o projeto de lei do deputado Charles Santos que originalmente torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que oferecem atendimento pediátrico em regime ambulatorial aqui no estado de Minas Gerais a comissão de constituição e justiça concluiu pela constitucionalidade nesse projeto na forma de um novo texto presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse novo texto altera uma lei de 2006 para inserir entre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado a garantia de que a criança internada tenha facilitado o acesso a brinquedoteca da unidade de saúde ou atividades nela desenvolvidas conforme suas necessidades e restrições a seguir vamos acompanhar o resultado de mais essa votação nessa tarde segunda-feira aqui na Assembleia votaram sim 50 senhoras e senhores deputados no voto do homem branco portanto está aprovado subsúdio número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei número 788-223 deputado Leleco Pimentel que declara como patrimônio histórico cultural e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais o garimpo artesanal do distrito de Antônio Pereira em ouro preto a comissão de justiça conclui preconcionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Leleco Pimentel senhoras e senhores deputados sabe o que faz esse povo aqui hoje esse povo veio pedir o voto dos deputados para que eles possam ser reconhecidos enquanto povo tradicional há poucos dias a dona Ivone e a dona Tereza tinham a bateia presas e levadas para a delegacia porque a Vale além de não reconhecê-los como os atingidos apreendeu os instrumentos que era do pai e do avô da dona Ivone hoje eles não puderam entrar com a bateia também ali então eu estou aqui fazendo a vez de cada um e cada uma trazendo para cá esse instrumento mas é reconhecendo enquanto povo tradicional que há 323 anos ali aos pés de Nossa Senhora da Conceição da Lapa em Antônio Pereira distrito de Ouro Preto que nós viemos aqui pedir o apoio de todos os deputados e deputadas para que inclusive as mineradoras aquela mesma que levou a vida de tanta gente reconheça que este povo foi quem deu origem àquele território dona Tereza esse projeto terá a aprovação dos deputados reconhecendo a atividade das mulheres antes de mais nada garimpeiras e para fazer aqui uma correção histórica antes de qualquer Minas quem aqui chegou foi até o Rio colocou o cascalho balançou a bateia buscou a pepita e garimpeiro é antes de ser mineiro todo o povo trabalhador de Minas é garimpeiro e esse é reconhecimento histórico mas é bom que não confundam eu não estou aqui fazendo ódio ao processo das mineradoras que exploram degradam e matam nós estamos aqui buscando o direito cultural como patrimônio material e imaterial daqueles e daquelas que deram sentido ao território e à vida portanto deputados e deputadas eu quero tocar uma música pequenininha que esse povo sabe cantar eu que abri o ano aqui pedindo licença sempre por violão hoje eu pedi licença e pedi o abre as corpos para a bateia e aqui a gente vai fazer essa música deputado ele eu não toco violão mas nas minhas palavras direi traga a bateia de luta deixa a bateia passar essa é a nossa conduta vamos unir para lutar traga a bateia de luta deixa a bateia passar essa é a nossa conduta e eu vou pedir o voto hoje aconteceu um fato histórico a bateia entrou no plenário e o violão foi proibido de tocar mas peço o voto de cada um e cada uma obrigado presidente obrigado deputado Leleco portanto vamos iniciar a votação do subsistente número 2 no projeto do deputado Leleco em votação esse projeto do deputado Leleco Pimentel declara como patrimônio histórico cultural e social o garimpo artesanal do distrito de Antônio Pereira em ouro preto segundo o deputado o garimpo artesanal de Antônio Pereira é a expressão maior de um processo cultural de permanência e de pertencimento processo que segundo ele é imaterial e também tem o lado econômico sendo forte sendo fonte de renda de famílias da região há séculos chamada de votação em votação o texto em votação é o substitutivo número 2 da comissão de cultura ele considera que poderia configurar decisão controversa do poder legislativo o endosso de reconhecimento do garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira pois trata-se de atividade não chancelada pelas normas que regulam a lavra garimpeira e passa a atribuir o reconhecimento à comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira considerando que contribui para reforçar o reconhecimento e a valorização de um grupo social votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substituto número 2 com aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original discussão em primeiro e segundo turno do projeto de lei número 5.132 de 2018 do deputado Cristiano Silveira que garante as pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativo de consumo de água, energia elétrica telefonia, internet entre outros serviços confeccionados em braile ou com letras ampliadas a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora de dois inscritos encerra a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 no projeto do deputado Cristiano Silveira em votação São 3 horas e 45 minutos este é o quinto projeto de lei em votação nesta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia projeto do deputado Cristiano Silveira originalmente essa proposição garante as pessoas com deficiência visual o direito de receber sem custo adicional demonstrativos de consumo de água, energia elétrica telefonia, internet e outros serviços confeccionados em braile ou com letras ampliadas votação em votação neste segundo turno temos um novo texto sendo votado é um parecer ou substitutivo da comissão da pessoa com deficiência o relator sugeriu um novo texto uma vez que foi anexada essa matéria um projeto de lei do deputado Charles Santos a proposição autoriza as concessionárias de energia, água e telefonia a emitirem documentos acessíveis por meio de código de barras para que os dados dos usuários sejam lidos por inteligência artificial para pessoas com deficiência visuais e analfabetos então temos um novo texto agora votaram sim 50 senhoras e senhores deputados não votam não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do prédio de lei número 2964-2021 do deputado Roberto Andrade que autoriza o poder executivo adora o município de Ubal e móvel que especifica comissão de administração pública que opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos nem cerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Roberto Andrade em votação de acordo com esse projeto de lei do deputado Roberto Andrade o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Ubal na zona da mata um imóvel com área de 2.500 metros quadrados situado na estrada Ubal Pedra Redonda no sítio Santa Luzia da Paz na fazenda Pedra Redonda este imóvel destina-se à construção de uma nova escola no município a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação está sendo votado agora o mesmo texto que foi votado também em primeiro turno e o parecer da comissão de administração pública diz que a doação pretendida vai proporcionar otimização desse espaço uma vez que o município pretende utilizar o terreno para a construção dessa nova escola ampliando assim a oferta de serviços de educação pública para a população daquele município vamos ver agora o resultado de mais essa votação votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado o projeto registro voto sim da deputada Chiara discussão em segundo turno proédio de lei número 3027-2021 deputado coronel Henrique que institui o polo de fruticultura de visconde do rio branco e região a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão no projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos iniciar a votação do projeto deputado coronel Henrique em votação entre os municípios que constituem esse polo de fruticultura de visconde do rio branco e região proposto pelo deputado do coronel Henrique no projeto de lei 3027 estão os municípios de Astolfo Dutra Coimbra Dona Eusébia Ervalha e Guidoval esse projeto também sofreu modificações durante a tramitação principalmente na comissão de agropecuária a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação O texto em votação acrescenta entre os objetivos do polo estimular a melhoria da qualidade dos produtos de forma a aumentar a competitividade do setor além disso acrescenta também que o poder público vai poder adotar como medida entre outras que já constavam no projeto original a oferta de assistência técnica e extensão rural aos fruticultores garantida a gratuidade desses serviços para a agricultura familiar votaram sim 48 senhoras e senhores deputados no voto não em branco votando está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei nº 3.058 de 2021 do deputado Leonidio Bolsas que altera o disposto na lei nº 22.256 de 26 de 7 de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado a comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1 que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores em seguida em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto nº 1 no projeto do deputado Leonidio Bolsas em votação o projeto deputado Leonidio Bolsas trata de uma política de atendimento a mulher vítima de violência do estado ele foi aprovado na forma de um substitutivo um novo texto da comissão de defesa dos direitos da mulher esse novo texto respeita a intenção original do projeto mas amplia e alcança a recuperação e a reeducação dos agressores nos termos preconizados pela lei Maria da Penha a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação temos em votação um texto diferente um novo texto do que foi votado em primeiro turno esse novo texto acrescenta dois incisos em uma lei de 2016 que trata de ações que poderão ser adotadas na implementação dessa norma as novas ações incluem o desenvolvimento de projetos direcionados especialmente para os homens visando a conscientização acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher outra ação criada é de instituição de programas voltados para responsabilização recuperação e reeducação dos agressores votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em segundo turno o prédio de lei número 3.670 de 1222 deputado Dorgal Andrada que autoriza o poder executivo adora ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores esqueça encerra essa discussão para vamos dar início nesse momento a votação do projeto do deputado Dorgal Andrada em votação esse projeto determina que o poder executivo está autorizado a doar ao município de Eloy Mendes que fica no sul de Minas um imóvel com área de 635 metros quadrados esse imóvel fica na rua Quintino Bocaiúva no município de Eloy Mendes e o objetivo dele é abrigar a Secretaria Municipal de Educação e também uma creche ou um centro de educação infantil a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação votação em segundo turno que está mantendo o texto do primeiro turno o parecer da comissão de administração pública diz que a doação pretendida vai proporcionar a otimização desse espaço uma vez que o município pretende utilizar esse local que atualmente está abandonado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e de uma creche ou de um centro de educação infantil aprimorando a prestação do serviço público de educação trazendo benefícios para os moradores votaram sim 45 senhoras e seus deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno proédio de lei número 3.917-2022 deputado Rafael Martins que dispõe sobre a desafestação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a adorar a área correspondente ao município de Paba a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Rafael Martins em votação conforme o texto aprovado em primeiro turno esse projeto de lei prevê então a desafetação de um trecho da rodovia AMG 4015 que fica compreendido entre o quilômetro 3,8 e o quilômetro 5 no município de Paba no leste de Minas a desafetação é a mudança de destinação do bem público a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação novamente a análise da comissão de administração pública que acompanha esse projeto dessa natureza e a comissão argumenta que não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público nessa medida que a doação dessa área correspondente ao trecho rodoviário identificado no projeto não vai implicar mudança na sua natureza jurídica pois como via urbana o bem continuará sendo de uso comum da população votaram sim 46 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno no proédio de lei registrar sim no projeto anterior por favor registrar o voto sim do coronel Henrique no projeto anterior discussão em segundo turno proédio de lei número 53 23 deputado Eduardo Azevedo que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração de crimes hediondos dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do estado a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Eduardo Azevedo em votação o objetivo desse projeto é dar prioridade para a investigação de crimes hediondos crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes o texto também autoriza o governo a direcionar recursos e criar órgão e programa específico para a contratação de pessoas bens e serviços para auxiliar policiais ministério público e judiciário na apuração desse tipo de crime presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação é o mesmo texto que já foi aprovado em primeiro turno nesse projeto de lei que dá aí a tramitação prioritária de inquéritos policiais que busquem apurar a autoria e materialidade dos crimes contra crianças e adolescentes previstos em legislação federal também contra a pessoa e crimes contra a dignidade sexual previstos no código penal brasileiro além disso esses inquéritos os policiais deverão receber identificação de que destaque a sua tramitação prioritária votarão sim 43 senhoras e senhores deputados o voto da mãe branca votando se está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei número 964 de 2023 do deputado Duarte Bechir que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival café com música no município de Cristina a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores que desencerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Duarte Bechir em votação no projeto anterior meu voto surpreendido na justificativa para esse projeto de lei em votação neste momento o autor do projeto o deputado Duarte Bechir explica que o festival café com música realizado na cidade de Cristina em Minas Gerais é um evento que segundo ele encanta os corações dos amantes da boa música e também dos sabores irresistíveis do café e da culinária da Serra da Bantiqueira A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação Ainda segundo o deputado esse festival é uma celebração da cultura e da tradição que envolve a comunidade e atrai visitantes de todos os lugares a cidade de Cristina com sua rica história na produção de café reconhecida em reiteradas premiações nacionais e internacionais oferece segundo o deputado um cenário deslumbrante para esse evento os aromas e sabores do café se misturam com as notas musicais criando uma atmosfera mágica e envolvente palavras do deputado Duarte Bechir Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não o voto não ou em branco Registro o voto sim Registro o voto sim do deputado Bela Gonçalves Elismar Prado da mesma forma delegado Cristiano deputado Elismar deputado Sargento Rodrigues deputado Mauro Tramonte portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno pré de lei número 1862 de 2015 deputado Elismar Prado que dispõe sobre o acesso de pessoa com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas a comissão de justiça conclui com a personalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça e a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 no projeto deputado Elismar Prado em votação na forma do instituto na forma original na forma original esse projeto estabelece que as unidades integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas devem viabilizar o acesso de pessoas com deficiência visual aos livros didáticos utilizados no ensino fundamental e médio nesse sentido essas unidades podem optar de acordo com os recursos humanos e materiais que tem entre alternativas como por exemplo a inclusão no acervo de exemplares editados em braile o que está sendo votado é um texto da comissão de fiscalização financeira e orçamentária ele observou que nem o texto original nem o substitutivo número 1 identificavam a origem dos recursos necessários para a implementação das medidas sugeridas e estimativa do impacto financeiro parecer destaca ainda que já existe uma lei que trata da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência então temos uma alteração em cima desta lei para garantir esse benefício esse direito às pessoas votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo foi prejudicado o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno registro meu voto sim por gentileza o meu também do autor da deputada Lude deputado Elismar Prado discussão em primeiro turno do prédio de lei número 5060 de 2018 deputado doutor Jean Freire que dispõe sobre a criação do cadastro de médicos especialistas no estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 no projeto deputado doutor Jean em votação A ideia original desse projeto do deputado doutor Jean Freire é criar no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde um cadastro de médicos especialistas que atuam nas unidades hospitalares credenciadas no sistema único de saúde para garantir à população o direito à informação sobre a modalidade de especialização do conjunto de profissionais da área médica em exercício aqui no estado presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação está sendo votado o substitutivo número 2 da comissão de saúde esse substitutivo está sugerindo inserir esse comando do projeto na lei que trata especificamente dos direitos do usuário dos serviços de saúde do estado portanto aí a comissão de saúde não acompanhou o substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça votaram sim 42 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação dos substitutivos ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno proédio de lei número 29 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira que dispõe sobre a política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético ao conhecimento tradicional associado e das outras providências com a formação de justiça conclui na pré-constitualidade na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresenta e pela rejeição do substituto número 2 da comissão de meio ambiente em discussão o projeto. Não há hora de desesquisa em certa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2 da Comissão de Meio Ambiente que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição, salvo emenda. Em votação. Chegamos à metade da pauta de votações desta reunião extraordinária de segunda-feira. São 30 projetos na pauta. Este é o 15º em votação. Projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira cujo objetivo é combater os efeitos nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os recursos genéticos no Estado de acordo com a justificativa do projeto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Está sendo votado o substitutivo número 2 da Comissão de Meio Ambiente com o objetivo de que a futura norma desse projeto leia a ponte diretrizes a serem seguidas pelo Estado. Texto aprovado pela Comissão define que a política estadual terá como objetivos apoiar a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético existente em Minas. Lembrando que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela rejeição desse texto. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Desta forma, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Neste momento, nós vamos votar a emenda do número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A emenda número 1, em votação agora, ela altera a redação do substitutivo de modo a conferir caráter autorizativo às medidas de responsabilidade do Estado para a concretização dos objetivos dessa política pública. Desta forma, no entendimento do relator, o Poder Executivo pode definir, dentro das suas disponibilidades, o escopo e o tempo de implementação dessas medidas. Isso para não criar obrigação para o Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, entre essas medidas previstas estão o desenvolvimento de estudos para a conservação da biodiversidade, a criação de formas de registro de conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, estabelecimento de instalações e de pesquisa, o apoio à criação de unidades de conservação para proteger espécies e ecossistemas representativos. Mas tudo isso é autorizativo. O Estado pode ou não implementar. Votarão, sim, 43 senhores e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 1721, 2020. O deputado Céline Sintrocel, que acrescenta o artigo 8º E, a Lei nº 6.763, 26 de dezembro de 1975, dispondo sobre a isenção de ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica e de água e ao serviço de coleta de esgoto para as unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. A Comissão de Justiça conclui preconcionada do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça em discussão do projeto. Não há oradores que têm certo essa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Ricardo Campos, que receberam os números 1 e 2. A Presidência, nos termos do inciso 1 do artigo 288, do Regimento Interno, deixa de receber as emendas por tratar de assunto não versado na proposição principal. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1 do projeto, no projeto do deputado Celinho Sintrocel. Em votação. Na forma original, esse projeto do deputado Celinho Sintrocel isenta de ICMS o fornecimento de energia elétrica e de água e o serviço também de coleta de esgoto para as unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. Mas o projeto de lei sofreu algumas modificações durante a tramitação, no entendimento da CCJ, por exemplo, o fornecimento de água. E o serviço de esgotamento sanitário não envolve a circulação de mercadoria. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Por causa desse entendimento da CCJ, foi proposto esse novo texto que altera a legislação tributária do Estado para autorizar o Poder Executivo a isentar as operações com energia elétrica destinadas a instituições públicas de ensino superior e a saída em operação interna de energia elétrica para o consumo em imóveis das entidades educacionais que são atendidas pela CEMIG desde 21 de setembro de 1989. Votaram, sim, 42 senhoras e senhores deputados. No voto não em branco, portanto, está aprovado o subsculto número 1. Discussão em primeiro turno para a lei nº 2.487, 221, do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei nº 23.418, 18, 9 e 19, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsculto número 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsculto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos em cessa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsculto número 1 no projeto. Deputado Sargento Rodrigues, em votação. Na justificativa para apresentar esse projeto, o deputado Sargento Rodrigues enfatiza que a proposta visa aprimorar uma lei estadual de 2019 para permitir que outros órgãos estaduais de segurança pública, a exemplo do que abarca o sistema prisional, sejam consultados e também possam requerer, por intermédio da Polícia Civil e também da Polícia Militar, a doação de armamentos, peças, componentes e munições apreendidos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um texto para contornarem um vício de iniciativa no projeto. Ele determina que o artigo 1º dessa lei passa a figurar com o parágrafo 1º e 2º. O 1º possibilita que no prazo previsto os demais órgãos estaduais de segurança pública do Estado possam consultar o relatório reservado para que manifestem interesse em receber armamentos, peças, componentes e munições apreendidos e aptos a serem doados. Votarão 540, senhoras e senhores deputados. O voto 1 e branco. O voto está aprovado, subsútil número 1. Discussão em primeiro turno, proédio de lei nº 3.644, de 22, da deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a Capela de Santo Antônio e o cemitério localizados no subdistrito de Paracatu de Baixo, no distrito de Monsenhor Horta, no município de Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça, pela rejeição do projeto original. Em discussão, o projeto não oradores inscritos inserce a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 1 no projeto da deputada Beatriz Serqueira. Em votação. De acordo com a deputada Beatriz Serqueira, a Capela de Santo Antônio é uma imagem emblemática do rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015, pois ela permaneceu intacta à destruição provocada pela passagem da lama. A deputada frisa ainda que a Capela exerceu sempre um papel central na comunidade enquanto local de convívio e fé. E hoje segue como testemunho de acontecimento socioambiental catastrófico, mas também traz a história e a memória da comunidade de Paracatum. Vamos chamar de votação em votação. Votação é um texto da Comissão de Constituição e Justiça, o substitutivo nº 1. Esse novo texto troca a expressão patrimônio cultural em desuso no processo legislativo por relevante interesse cultural para se adequar à lei que dispõe sobre a política cultural do Estado. O relator esclarece que essa expressão declara patrimônio cultural tem sentido próprio para as políticas de proteção ao patrimônio, enquanto a expressão relevante e interesse cultural abrange aspectos mais particulares do campo da cultura, como o arquitetônico e histórico. Votaram sim 43 senhores e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 3.712, de 2022, deputado Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Materlândia. O imóvel que especifica a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto nº 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto são oradores inscritos que encerram essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto nº 1 no projeto. Deputado Alencar da Silveira, em votação. Esse imóvel a que se refere o projeto de lei do deputado Alencar da Silveira Júnior, ele tem uma área de 360 metros quadrados e ele fica no município de Materlândia. A destinação que deve ser dada a esse imóvel é a de abrigar serviços de saúde no município. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No parecer, a Comissão de Administração Pública informa que esse imóvel já se encontra em posse da Prefeitura da cidade e deve ser dado o funcionamento de um posto de atendimento médico. Não há dúvidas, portanto, que o projeto atende o interesse da coletividade e, além disso, a Comissão lembra que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão manifestando-se favoravelmente a essa doação, já que o Estado não tem projetos para esse bem. Votaram sim. 42, senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. O potência está aprovada o subsútil número 1. Discussão em primeiro turno para o Edilê nº 3.796, de 2002, do deputado Mauro Tramonte, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre. A Comissão de Justiça conclui preconcionada do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em ser essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsútil número 1 no projeto. Deputado Mauro Tramonte, em votação. Neste projeto de lei, o deputado Mauro Tramonte homenageia o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre. Segundo o parlamentar, trata-se de merecida homenagem a um instrumento utilizado pela doceria mineira e uma oportunidade de incentivar e promover o turismo e a gastronomia aqui no Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os textos que acompanham o projeto lembram que a tradição mineira de fazer doces em tachos de cobre, muito antes de haver pesquisas e dados disponíveis sobre esse material, já identificava que o uso desse tipo de material favorece o cozimento homogêneo, que é fundamental para a qualidade e a cremosidade de compotas, geleias e demais tipos de doces. Vamos ver então o resultado de mais essa votação aqui no plenário da Assembleia na tarde desta segunda-feira. Votaram sim. 42, senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o subsultivo número 1. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 3.895, de 2002, do deputado Andréa de Jesus, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário do município do Serro, a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do subsultivo número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do subsultivo número 1 no projeto. A deputada Andréa de Jesus em votação. Esta tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Serro, ela ocorre no primeiro fim de semana do mês de julho de cada ano. Ela é marcada por atos de religiosidade, cortejos, danças e momentos de devoção à Nossa Senhora do Rosário, que é a protetora dos homens pretos. Votaram sim. Perdão. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. O projeto lembra, a autora do projeto lembra que a festa é um patrimônio municipal de natureza e material nacionalmente reconhecida, como a Fernanda mencionou. A festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Serro ocorre no primeiro final de semana do mês de julho de cada ano. marcada por atos de religiosidade, cortejos, danças, momentos de devoção à Nossa Senhora do Rosário. Vamos acompanhar mais esse resultado de votação. Votaram sim. 46 senhoras e senhores deputados ou voto não em branco. Portanto, está aprovado o subsídio número 1. Discussão em primeiro turno do prédio de lei número 61 de 2003, deputado grego da Fundação, que institui o polo da cachaça do Vale do Piranga. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 1 no projeto. Deputado grego, em votação. Com este projeto, o deputado grego da Fundação quer reconhecer a importância da cachaça artesanal produzida na região do Vale do Rio Piranga para Minas Gerais. Segundo ele, as práticas de produção da cachaça com base na fermentação natural do mosto do caldo de cana-de-açúcar caracterizam e identificam a cachaça mineira de alambique, cujo modo de fazer próprio e especificidades estão instituídos em uma lei de 2001. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Conforme o texto que está sendo votado, são objetivos desse polo fortalecer a cadeia produtiva da cachaça, promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis a esse setor, incentivar a industrialização e a comercialização de cachaça nos municípios integrantes desse polo. As ações governamentais referentes ao polo de que trata essa lei observarão várias diretrizes, como a promoção do desenvolvimento e da divulgação da produção da cadeia produtiva da cachaça em Minas Gerais. Votaram sim, 47, senhores e seus deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o subsídio de 1º 1º. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 337, de 2023, a deputada Nayara Rocha, que reconhece os portadores de lupus eritematoso sistêmico como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio nº 1 que apresenta a Comissão de Pessoas com Deficiência, opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 2 que apresenta a Comissão de Saúde, opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 2 da Comissão de Pessoas com Deficiência. Em discussão do projeto não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do subsídio nº 2 no projeto da deputada Nayara Rocha. Em votação. Segundo esse projeto de lei em votação aqui no plenário da Assembleia, o lupus eritematoso sistêmico fica equiparado às deficiências físicas e intelectuais para os efeitos jurídicos em todo o Estado de Minas Gerais. portanto, ficam assegurados às pessoas portadoras dessa doença os mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse projeto tivemos também a apresentação de textos diferentes nas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um texto um primeiro substitutivo a Comissão da Pessoa com Deficiência um outro substitutivo na verdade a Comissão de Saúde apresentou o substitutivo número 2 que é o que está sendo votado neste momento então garantindo essas pessoas os benefícios das pessoas com deficiência já previstos em legislações do Estado e do país. Temos a presença de pessoas acompanhando a votação aqui nas galerias. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não o voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 voto sim presidente por favor voto sim deputado deputado Bechir com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno no prédio de lei no prédio de lei no prédio de lei de lei de lei do deputado coronel Sandro que cria o selo eco empresa comprometida no combate à obesidade a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar para encaminhar com a palavra do deputado coronel Sandro é rápido senhor presidente é só para esclarecer que esse projeto ele está inserido dentro de um contexto muito mais amplo que incluirá também naturalmente outros projetos de lei visando combater e prevenir uma doença gravíssima que é a obesidade obesidade é doença 4,4% da população brasileira hoje tem a doença da obesidade estima-se que 400 milhões de pessoas no mundo também tenham essa doença e as projeções não são mais favoráveis estima-se que no mundo pode-se chegar a 41% de pessoas com doença da obesidade em 2035 e essa discussão começou aqui na casa com um ciclo de debates realizado pela assembleia proposto por mim autorizado por vossa excelência que eu agradeço por isso e esse projeto é uma das ações outras estão em curso sendo preparadas para que efetivamente o poder público porque é um caso de saúde pública gravíssimo e o poder público tanto em nível federal estadual e municipal não dá atenção devida como deveria dar então eu peço aos colegas o voto favorável a esse projeto para que a gente possa a partir daqui num curto prazo nessa discussão que começou em outubro a gente melhorar as condições de prevenção e de tratamento dessas pessoas que precisam do tratamento e olha a grande maioria são pessoas pobres que não tem condição de custear um tratamento adequado obrigado obrigado deputado coronel Sandro portanto vamos dar início a votação do subsídio número 1 no projeto deputado coronel Sandro em votação esse projeto do deputado coronel Sandro cria então um selo o selo empresa comprometida no combate à obesidade a ser concedido às empresas localizadas em Minas que desenvolvam ações e projetos relacionados ao combate à obesidade e sobrepeso e que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e suas responsabilidades sociais o deputado lembrou que ele liderou que na Assembleia é um ciclo de debates sobre o tema obesidade e esse é um dos resultados deste ciclo a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o texto em votação é o substitutivo número 1 da comissão de saúde esse texto aprimora pontos do projeto não só para enfrentar a questão da obesidade e sobrepeso mas também para estimular a alimentação saudável e a prática de atividade física nesse evento citado pelo deputado tivemos um painel sobre merenda escolar foi interessante observar como as escolas públicas hoje oferecem um contexto nutricional muito melhor do que as escolas privadas no estado votaram sim 43 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno para a lei número 929-23 da deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo adora o município de Sarzedo o trecho como prometido entre os quilômetros 25,5 e 33,4 da rodovia MG 040 e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta as comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não oradores inscritos não encerram essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 no projeto da deputada Ione Pinheiro em votação de acordo com esse projeto da deputada Ione Pinheiro o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Sarzedo que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte a área correspondente a um trecho de rodovia essa área integrará o perímetro urbano de Sarzedo e vai destinar-se à instalação de uma via urbana A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação A prefeitura de Sarzedo solicitou por meio de ofício a doação desse trecho de rodovia com a finalidade de promover essas intervenções relacionadas à melhoria das condições de tráfego custeadas pela própria cidade de Sarzedo e a Secretaria de Estado de Governo enviou nota também dizendo que o Estado é favorável a essa doação sugerindo a supressão de alguns dispositivos do projeto Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei 1130 de 2023 deputado Ricardo Campos que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival mundial da cachaça realizado no município de Salinas a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores escritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do projeto do deputado Ricardo Campos em votação de acordo com o deputado de acordo com o deputado do exterior a presidência vai proceder o potencial turístico que esse tipo de projeto traz para o Estado de Minas Gerais votaram sim 36 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco com a presença de quatro deputados em comissão está aprovado este projeto discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1142 23 deputado Antônio Carlos Arantes que institui polo de moda e lingerie de Juruáia e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos sem ser essa discussão para encaminhar com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado seu presidente sendo bastante rápido este projeto visa valorizar e promover ainda mais porque já é uma já são bastante conhecidos o povo de Juruáia quando eu falo Juruáia porque há 30 anos atrás um grupo de mulheres e lideranças da cidade começou aí com as primeiras pequenas empresas de Langerie e hoje virou um modelo brasileiro e até para o mundo uma cidade de aproximadamente 11 mil habitantes são mais de 200 empresas formalizadas gerando emprego hoje atrai em torno de 5 mil trabalhadores não só de Juruáia mas da região toda vindo para Juruáia e de Juruáia também foi para Monte Belo que também hoje é um grande importante povo também Nova Resende Muzambi São Pedro União Guaxopé enfim isso valorizou e promoveu e espalhou para toda a região gerando bastante emprego ali está a maior prova de empreendedorismo principalmente das mulheres porque são as mulheres a maioria das proprietárias das empresas de Langerie são mulheres e não só produz quantidade não produz muita qualidade agora não está mais só com Langerie não viu Jean Freire também tem tem a parte masculina também e a parte também aí de ginástica ou seja eles estão bastante estão realmente diferenciados essa é a verdade e avançou muito então vale a pena viu gente todo ano tem lá o o encontro tem lá a feira a Fevinju lá na cidade de Juruáia todo mundo é convidado porque vale a pena quem vai gosta e vê realmente um case de muito sucesso não só em Juruáia mas principalmente por Juruáia que é o principal mas também aqui é a região muito obrigado e peço o voto favorável para que possamos reconhecer Juruáia e região com o povo nacional estadual de Langerie obrigado deputado Arantes portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 no projeto deputado Antônio Carlos Arantes número 1 em votação o polo de moda e lingerie proposto pelo deputado Antônio Carlos Arantes nesse projeto de lei em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia ele será instituído na micro região de São Sebastião do Paraíso na cidade de Juruáia e ele será integrado pelos municípios da micro região sendo que Juruáia é o município sede do polo entre os objetivos desse polo estão o incentivo está o incentivo à produção e ao comércio de lingerie em votação em votação substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça esse novo texto ele delimita os municípios que compõem esse polo de moda o texto original não citava cidades agora o texto cita quais que fazem parte entre eles Arceburgo Cabo Verde Guaranés Iguachupé Itamogi Jacuí Juruáia Monte Belo Monte Santo de Minas Muzambinho Nova Resende São Pedro da União São Sebastião do Paraíso São Tomás de Aquino entre as quais Juruáia é o município de sede votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco 3 deputados em comissão está aprovado substituído número 1 discussão primeiro turno proé de lei número 1346 do deputado delegado Cristiano Xavier que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa da padroeira do santuário arquidiocesano de Santa Luzia a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 no projeto do deputado delegado Cristiano Xavier em votação na justificativa desse projeto o deputado delegado Cristiano Xavier explica que esta festa é a maior festa religiosa de Santa Luzia ela acontece todos os anos no dia 13 de dezembro segundo ele atrai milhares de fiéis de diferentes cidades de Minas Gerais e do Brasil reunindo mais de 50 mil pessoas ele acontece no santuário arquidiocesano de Santa Luzia na igreja matriz este evento a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o deputado também justifica que esse local guarda uma das maiores riquezas históricas e artísticas da região que os visitantes além de assistir as missas que ocorrem durante todo o dia passeiam pelas ruas do centro histórico consomem em barraquinhas de comidas compram artigos religiosos relacionados a Santa e apreciam os suvenirs que apresentam características e temáticas locais destaca portanto a grandiosidade desse evento e o interesse coletivo no reconhecimento dessa festividade votaram sim 40 senhoras e seus deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei número 1574-23 do governador do estado que altera a lei número 15.075 de 5 de abril de 2004 que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo a comissão de justiça conclui a preconcepcionalidade do projeto a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação esse projeto altera um artigo de uma lei de 2004 que trata da política estadual de apoio ao cooperativismo essa nova redação dada a esse artigo determina que entre os dez vogais e respectivos suplentes da junta comercial do estado designado a partir de listas tríplices um será indicado pela Osseng e um pela Faeng por meio de listas tríplices a serem encaminhadas ao governador a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação ao apresentar esse projeto de lei o governador Romeu Zema justifica que essa alteração de composição do plenário da junta comercial do estado busca adequá-la às regras gerais que são definidas pela união em legislação federal então seria uma forma de alinhar a legislação do estado ao que já é previsto em legislação que vem do congresso nacional votaram sim 31 senhores e senhoras deputados votaram não 11 senhores e senhores deputados no voto em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno pré-de-lei no 1840 de 2023 do governador do estado que altera a lei número 18.692 de 30 de dezembro de 2009 que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual no âmbito dos programas sociais que se especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsítimo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto quatro emendas do deputado Ricardo Campos que receberam as números 1 a 4 a presidência nos termos do inciso 1 do artigo 228 do regimento interno deixa de receber o deputado sargento Rodrigues retilou as emendas deputado João eu estou falando deputado Ricardo Campos que tem quatro emendas neste projeto nos termos a presidência nos termos do inciso 1 do artigo 288 do regimento interno deixa de receber a emenda número 3 por tratar de assunto não versado na proposição principal nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as emendas número 1 2 e 4 com o projeto a comissão de fiscalização financeira para parecer esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final parecer de redação final do projeto de lei número 5.132 de 2018 do deputado Cristiano Silveira em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação em votação as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado redação final do projeto de lei número 3.027 de 2021 do deputado Coronel Henrique em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado projeto de lei número 3.058 de 2021 do deputado Leonidio Roussa em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto em votação as deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado projeto de lei número 3.670 de 2022 deputado Dorgal Andrade em discussão o parecer não há oradores inscritos em cerro sem serra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontra está aprovado redação Redação final do projeto de lei nº 3.917, 2022, do deputado Rafael Martins, em discussão 보여ju. Não há oradores inscritos, inserça a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam o primeiro registro, como se encontras. Está aprovado. Redação final do projeto de lei nº 4.022, do Tribunal de Justiça, em discussão parecer, não há oradores inscritos, inserça a discussão. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam o primeiro registro, como se encontras. Está aprovado. Redação final do projeto de lei nº 5.323, do deputado Eduardo Azevedo, em discussão, aparecer na hora do dia 15, encerra essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Redação final do Proédio de Lei, número 908, 223, do deputado João Magalhães, em discussão, aparecer na hora do dia 15, encerra essa discussão, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. E a redação final do Proédio de Lei, número 964, 233, do deputado Duarte Bechir, em discussão, aparecer na hora do dia 15, encerra essa discussão, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, novos colegas, presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer aos parlamentares, às parlamentares que votaram em segundo turno o nosso projeto que trata aqui da emissão de faturas, correspondências em braile e letras maiores para as pessoas com deficiências visuais. Então, eu penso que a gente avança aqui toda vez que a gente consegue aprovar um projeto que trata da inclusão, que trata da garantia do acesso a direito. Então, é uma matéria importante, agradeço a aprovação no segundo turno e agora a expectativa para que o governo possa proceder à sanção dessa matéria. Então, fica esse agradecimento aos colegas parlamentares, deputados e deputadas. A outra questão, presidente, que eu queria dizer é que eu tenho acompanhado a posição da Fê Comércio com relação à cobrança do IPVA para o ano de 2024. O presidente daquela entidade, o senhor Nadim, tem feito um apelo ao governo do Estado para que a cobrança do IPVA, a exemplo do que foi no ano anterior, 2023, possa se iniciar em março e não janeiro, como está sendo proposto pelo governo do Estado. Inclusive, a Fê Comércio solicita uma reunião com o governador para tratar o assunto. Vejo os colegas aqui. Muitos que também têm seus filhos sabem que, como a maioria dos trabalhadores do nosso país, janeiro é o mês pesado. As pessoas acabam de sair do processo de Natal, do período de Natal. Alguns estão em processo e período de férias. Você já começa a ter as matrículas escolares, vem material escolar, vem o IPTU. As prefeituras começam a cobrar IPTU. Então, o início de ano, ele é o início de ano extremamente pesado, oneroso, para as pessoas, para os trabalhadores. E isso já foi feito uma avaliação, uma constatação pela Fê Comércio, tem impacto na cadeia produtiva e de empregabilidade do setor de comércio e do setor de serviço. Qual é o apelo que a Fê Comércio faz? Para que o governo possa iniciar essa cobrança, a exemplo que já foi em anos anteriores, em março, para que possa iniciar no mês de março e ao longo do período. Eu estou indo além, seu presidente. Eu acho que nós parlamentares, aqui o presidente Tadeu, os nossos líderes, os líderes de governo, deputado Mauro, poderiam fazer aí uma gestão junto ao governo do Estado para levar esse apelo da Fê Comércio e sensibilizar o governador para que o IPVA pudesse ser começado a cobrar no mês de março. Isso, para que, de maneira permanente, todo ano o Estado passa a cobrar o IPVA a partir do mês de março e ir colocando o limite de cinco parcelas. Dessa maneira, alivia o bolso do trabalhador e da trabalhadora, porque o mês de janeiro e começo de ano é apertado e o comércio não será apertado, de maneira que você mantém uma estabilidade no fluxo das compras das pessoas e isso, de certa forma, tem aí garantia de emprego. Então, o governo do Estado precisa ouvir a representação dos empresários, dos comerciantes e de todo o setor que é um dos maiores empregadores do nosso país num momento tão importante aí do início do calendário fiscal. E, por fim, quero aqui dizer que também acompanhei a nossa bancada, acompanhei o nosso bloco na votação do PL que tratava da remarcação, do redimensionamento da área de Aredes, onde a gente sabe que é uma região importante para questões das nascentes e abastecimento de água para milhares e milhares de pessoas. Votei não ao projeto no espírito de que é necessário e urgente que façamos a proteção dos nossos recursos naturais. A água é um recurso finito e nós já sabemos que a natureza já está cobrando tudo o que nós fizemos de errado com esse planeta e não esperou, não demorou tanto tempo, como alguns cientistas previam. O que já estamos vivendo do ponto de vista ambiental em todo o planeta já demonstra o caos que nós já nos encontramos. Então, aqui, em Minas Gerais, no que for possível, que nós possamos fazer a proteção dos nossos recursos. Então, são as nossas palavras e, acima de tudo, o agradecimento pelo voto favorável ao nosso projeto de inclusão das pessoas com deficiências visuais. Obrigado, presidente. Ok. Com a palavra, pela audiscrição, o iluso deputado Ricardo Campos. Obrigado, novo presidente. Boa tarde a todos e a todas, colegas deputadas e deputadas, e a todo mundo que nos assiste pela TV Assembleia e pelos canais de mídia social do nosso mandato. Uma alegria imensa poder estar aqui nessa tribuna para agradecer a todos os deputados e deputadas aqui, colegas, pela aprovação do nosso projeto de lei que coloca e declara como relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça de Salinas, aquele município tão querido do Alto Rio Pardo, e que ali potencializa a produção de cachaça artesanal, que potencializa a geração de emprego e renda no circuito turístico da cachaça. E mais que isso, gera empregos, gera renda e desenvolvimento para aquela região. Um reconhecimento justo às cidades salinas, às suas cachaçarias, aos destiladores, aos milhares de produtores rurais que produzem diariamente, com muito suor, a cana-de-açúcar e, mais ainda, a cachaça artesanal. Mas eu quero aqui também trazer a nossa alegria de hoje. Temos Estado, junto com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Jarba Soares, no Palácio da Liberdade, anunciando mais de 12 milhões de reais por parte do Ministério Público para a reforma de grande parte do patrimônio histórico e material do nosso Estado. A começar pelo próprio Palácio da Liberdade, e também hoje podemos ali ter anunciado 800 mil reais para a reforma da igreja da comunidade de Arturos, no município de Contagem, juntamente com a nossa prefeita Marília Campos. E mais ainda, após uma luta de mais de três anos, juntamente com o nosso ex-deputado, Vigílio Guimarães, com o nosso grande amigo, o deputado federal, Paulo Guedes, e também com os nossos vereadores, a Pretinha de Merson, o Barão da Serraria, o Reinaldo, e meu amigo Ednei, presidente do nosso Partido dos Trabalhadores, em Matias Cardoso, podemos ouvir o anúncio da reforma, da restauração, quase na ordem de 2 milhões e 600 mil reais, por parte do Ministério Público, conjuntamente com a Mitra, para realizar um sonho daquela região, de vermos ali a reforma e restauração da igreja, nossa matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição, a primeira matriz dos anos, nos anos de 1670, lá em Matias Cardoso, a capital dos Gerais. Oportunidade também que nós aproveitamos e cobramos do governador, cobramos, cara a cara, a ação emergencial para o enfrentamento à seca, para apoiar os nossos agricultores familiares e ao povo norte-mineiro, do Jequitinhon e do Mucuri, que sofre calamitosamente com a seca. Segundo os dados da Emater, são mais de 2 bilhões de reais de prejuízos já causados aos nossos agricultores em função da seca, em função deste age, mas mais ainda na falta de ações do governo do Estado. E aí eu queria pedir aos novos colegas deputados, e nós apresentamos uma emenda aqui da nossa autoria para que o governo do Estado isente o ICMS na venda do gado. Nós temos trazido isso aqui há vários tempos, desde o início do nosso mandato nessa casa, e hoje, pessoalmente, cobrei do governador, que falou que irá tratar com o secretário de governo, Gustavo Aladades, e com o secretário de Fazenda, para que tome providência. O ICMS da venda do gado, de Estocantins, de Goiás, da Bahia, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chega a 2% ao longo do ano. E não é justo que Minas Gerais a alíquota aproxima dos 18%, possibilitando aí, sim, uma perda de renda, uma dificuldade da negociação e da comercialização do gado, dos pequenos agricultores. Mais ainda, pedimos o apoio ao IDENE, que virou uma sala da CEDESE, para que tenha recursos para viabilizar a perfuração equipaz de postos artesianos, a distribuição de água na região, com caminhões-pipa, com as cisternas de captação de água de chuva, com as barraginhas, e, mais ainda, o dinheiro do Fidro, mais de um bilhão de reais por ano, arrecadado para que seja investido nas nossas recuperações de nascente, também na nossa dragagem do Rio São Francisco e das suas sub-bacias, e, mais ainda, no apoio ao homem do campo, com a doação de sementes, de tubulação, de reservatórios. É isso que o governo tem que fazer, e é uma ação que não custa caro, principalmente, se comparado com um bilhão de reais de isenção dado por esta casa, pelo governador, às grandes locadoras. Então, o Norte de Minas pede socorro, e eu queria contar com o apoio dos novos deputados e do governo para cumprir com as suas obrigações. Obrigado, presidente. Ok. Uma palavra pela audiodescrição, o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Quero, antemão, ao usar essa tribuna, agradecer a todos os parlamentares que aqui estiveram e votaram, sim, favorável ao projeto de lei PL 53, que prioriza a tramitação na investigação de crimes contra criança e adolescente no Estado de Minas Gerais. Portanto, senhor presidente, hoje é um dia histórico para o Estado de Minas Gerais. Um dia que ficará marcado no combate ao crime contra criança e adolescente em todo o nosso Estado. Hoje, ao aprovarmos esse projeto de lei na Assembleia Legislativa de minha autoria, nós demos um recado em alto e bom tom para todos os criminosos, para todos os pedófilos, para todos os estupradores do Estado de Minas Gerais, que Minas Gerais não será terra fértil para esses covardes que praticam crimes contra criança e contra o adolescente. Que Minas Gerais não será terra fértil para pedofilia, não será terra fértil para pornografia infantil, entre outros mais. Portanto, o recado está dado para esses covardes, para esses vagabundos. Quando vocês cometerem agora crimes contra criança, contra o adolescente, vocês serão investigados em primeiro lugar e serão colocados diante do juiz para que vocês possam pagar pela pena que vocês fizeram e cometeram. porque nós entendemos que não existe uma minoria que precisa de dar a nossa maior atenção do que a criança e o adolescente. Nós sempre temos que lutar para preservar a sua inocência, a sua pureza. E esse projeto é um marco histórico porque o recado está dado. Minas Gerais não será terra fértil para criminoso contra criança e contra adolescente. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado. Importância da matéria aprovada de autoria de vossa excelência. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião extraordinária de amanhã, dia 19, às 10 horas, no termo do edital de convocação e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada, portanto, a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Agora são 4 horas e 51 minutos.